Olha eu aqui de volta, seus bandidos, eu sou a Zéfa, a chefe das bandidas. Nesse bloco falaremos do misterioso caso do panetone trufado. Já se passaram um ano e até agora a dona Iracy não recebeu os 80 reais que ela tinha direito, meu Deus. Por onde andas? O polêmico Alberti é clássico. Se você tiver alguma informação, ligue para a nossa produção. Daqui a pouco voltamos com o especial, a sai um ano sem aldeir. Tchau, tchau.